Olá moçada, tudo bem? Estamos aqui para desmistificar aquela limpeza do ar-condicionado que é feita na concessionária, certo? Tudo bem, a concessionária é feita em algumas com equipamento mais moderno, né? Eles utilizam um outro sistema com um produto, uma máquina que ela utiliza um outro sistema para limpar o ar-condicionado. Mas para você que vai fazer aquela limpeza básica em casa mesmo, com o spray que você compra, né? Limpeza com produto em spray, vou te dar aqui o passo a passo aqui no caso do Onix. Aqui, o filtro do ar-condicionado, o filtro de cabine, fica aqui no fundo do porta-luvas. Você abre aqui o porta-luvas, você vai encontrar aqui dois parafusos, certo? Você tem que retirar aqui essa proteção plástica, emborrachada na verdade. E temos aqui dois parafusos sextavados. Vou retirar aqui. Pronto moçada, retirei aqui, certo? Um parafuso que se encontrava aqui e o segundo parafuso que se encontrava aqui. Com uma chavezinha simples, você pode ter em casa aqueles kits que você compra em qualquer mercantil, certo? Kitzinho básico de ferramenta. Você põe aqui um soquete sextavado. Pronto, retirei aqui os dois parafusos. Agora, para retirar, só dando um toque para vocês, como esse modelo aqui, o Onix Joy, não tem a iluminação de porta-luvas, eu coloquei aqui também uma iluminaçãozinha de LED. A pilha dura bastante. Vou colocar esse carro em dois anos, coloquei isso aqui logo no início, ainda são as mesmas pilhas. Tudo bem, só uma curiosidade mostrando para vocês. Agora, aqui para retirar o porta-luvas, o ideal é apoiar uma mão aqui e a outra aqui. Forçar aqui lateralmente e puxar. Ele tem umas travas aqui por cima, certo? Para você apoiar bem a mão. Eu vou dar uma pausada aqui e vou fazer isso. Põe uma mão aqui e outra mão aqui e puxar o porta-luvas. Prontinho, está na mão. Tirei aqui já o porta-luvas completo, certo? Coloquei ele aqui do lado e ali está. Aqui dentro do porta-luvas, lá no fundo você tem uma tampinha. Você tira essa tampinha aqui, fácil, só encaixe. Aqui já está seu filtro. Filtro do ar-condicionado. Observe que a posição correta dele é essa setinha para baixo, ok? Vou tirar aqui só para vocês terem uma noção. Pronto, aqui está. No meu caso aqui, eu fiz a limpeza essa semana já. Não filmei o processo, mas eu estou mostrando aqui como que eu fiz. Aqui o filtro limpinho, novinho, coloquei essa semana já, certo? Ele é colocado, como eu já disse, essa seta para baixo. Você só encaixa aqui. Empurra. Só isso. Lembrando que para fazer a limpeza você tira esse filtro. Você deixa sem o filtro. Aí pega o seu spray, você coloca aqui no piso do carro. Ativa, né? Quando você aperta o botãozinho, ele joga toda a carga para fora. Você deixa o ar-condicionado no máximo. Aqui no 4. Na função recicla. E no mais frio. Pronto. O spray vai estar todinho em torno de 15 minutos. Já está feito a sua limpeza. Aí você volta. Coloca de volta o filtro. Põe aqui. Essa tampinha. Ela tem um encaixe aqui desse lado, certo? Encaixa ali do lado. Dessa forma, assim. Só se encontrar a posição correta. Pronto. Encaixou. Pronto. Aqui é só pôr de volta o porta-luvas. Colocar os dois parafusos de volta. E está feito todo o processo de limpeza, certo? Ok, moçada. Até o próximo vídeo. E está feito todo o processo de limpeza.